Há pouco tempo atrás eu fiz um computador, posso dizer assim, de baixo custo do meu filho. Eu postei ele lá no meu blog, safagots.blogspod.com E algumas pessoas entraram em contato comigo perguntando como é que eu fiz para formatar o cartão SD. Quem acessou o meu blog lá e teve uma pedagogia, sabe que eu utilizei uma plaquinha do tamanho do cartão desses cartões de crédito. Chamado RESTBR, que foi a versão E3 que eu esqueci. Mas você tem que formatar um cartão, usar um cartão desses que usar o celular mesmo, com esse SD card. Então hoje eu quero mostrar para vocês, como formatar o cartão SD, um cartão SD novo. Você tem que comprar um cartão SD novo sem arquivo nenhum. E você vai instalar um aplicativo no celular para fazer a descompactação desse arquivo que você vai baixar. O sistema aparecionado que você vai baixar com o cartão SD. Então, você vai procurar por um gerenciador de arquivo, que no caso é esse aqui. Esse gerenciador de arquivo aqui, ele é bacana. Esse gerenciador de arquivo tem a opção de você descompactar os arquivos. E o arquivo que você vai baixar, eu sugiro que você venha direto no site do desenvolvedor. E o arquivo que você vai baixar é o Nubis, a última versão. Eu vou deixar esse link aqui, lá no YouTube. Então, você vai baixar essa versão, a última versão aqui. Feito isso, você vai clicar aqui, vai baixar ele. Eu não vou baixar aqui, porque eu já tenho ele no meu celular, já tenho o seu cartão formatado também. Então, eu tenho uma necessidade de me baixar ele aqui. Mas você vai dar no gerenciador de arquivo, que vai estar em download. Você vai segurar ele, clicar nos três pontinhos embaixo aqui. Você vai extrair para, você vai extrair no seu cartão SD, que você adquiriu ele no meu celular. Você vai espetar ele lá no SPiPi, depois que foi extraído, que é o bolo educado. E você vai ter essa imagem aqui. Você vai ter essa imagem. Na tela, no seu monitor. Você vai escolher a primeira. Você vai marcar essa primeira opção aqui. SPiB, que é o sistema operacional. E clicar em install. Feito isso, você vai guardar todo o procedimento de instalação. E é lógico, não pode retirar o cartão SD da praquinha, porque o sistema operacional vai rodar diretamente nela. Vai necessitar do cartão SD estar espetado na praquinha. Porque, para dar iniciação ao sistema operacional. O sistema operacional vai ficar dentro do cartão de memória. Que, no caso, tem que ser de 16GB. E eu recomendo 16GB. E um cartão de boa qualidade. Não pode ser um cartão de memória vagabunda. Feito isso, você depois que terminar de instalar, você pode usar as outras portas USB que sobrar para instalar uma impressora. Para, de repente, usar um pendrive. Eu, no meu caso, usei uma das portas para colocar ela na impressora. E, na outra porta, usei um pendrive de 128GB que eu comprei. Não é da melhor qualidade. Eu comprei até no site chinês esse pendrive. Mas serve perfeitamente para guardar todos os arquivos. É isso aí. E aí E aí E aí E aí E aí